Oi, e aí, caralho vai Vambora Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro Quero ver você cai dentro Lá dentro, oh oh, vamos Jackie Quero ver você cai dentro Quero ver você cai dentro Oi, e aí? Caralho, vai Vai começar a brincadeira Vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você cai dentro 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 It's done till I'm fucked